Muito boa noite, queridos eleitos do Senhor. Senhor, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Muito obrigado por todos aqueles que desejam uma noite abençoada para cada um de nós. Que veamos a desfrutar mais e mais da presença de Deus. Que Deus nos conceda uma noite com saúde, com sono tranquilo, restaurando as nossas forças para a desenvoltura do dia de amanhã. Tudo está nas mãos do nosso Deus. Tudo o que aspiramos, tudo o que desejamos está nas mãos do Senhor. Senhor, muito boa noite a todos vocês. Irmão Francisco Sérgio, nosso irmão Edelson Santos, Edelso Santos. A paz do Senhor ao irmão Emerson. Pai do Senhor para o irmão Gonzaga, Gonzaga Geisla. Deus abençoe grandissimamente. Deus abençoe o irmão Jefferson Luiz, irmão Maria do Carmo. Deus abençoe. Irmão Alberto Benício, Paulo Martins, Porto Alegre, irmão Zaqueu, Everton Santos. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês com as mais ricas bênçãos do Senhor. Juarez, Deus abençoe, Rodrigues Moreira, Adílio, Deus abençoe, Evangelista Augusto, Deus abençoe. A paz do Senhor, irmão Orlando, não é, Bertão Santos. Glória a Deus. Que maravilha. Direto de Lisboa, temos aqui, Gilson Pires. Deus abençoe, irmão Gilson, ao Senhor e à sua família. Ébete Santos, Evangelista Augusto, Escatologia passo a passo. Eu vou dar uma palavra nesta noite sobre um tema muito interessante. E se vocês tiverem vontade de conhecer melhor, se Deus nos ama, por que sofremos? Temos, irmão Gilson Santos, da Itália, Deus abençoe, Nápoles, que coisa linda. Bem-vindo, Abreu Lima, Presbítero, Luizinho. Deus abençoe, meu Presbítero. Sandra Rosa, Deus abençoe. Eu, Berlândia, Obrigado. Se Deus nos ama, por que sofremos? Esse é o título da palavra que eu vou trazer esta noite. De licença, vou buscar aqui mais um livro. Aqui estão os nossos livros, né? Esse aqui é o livro do Apocalipse, Desvendando os Mistérios do Apocalipse. E esse aqui é um estudo de escapologia bíblica em esboço. Esses dois livros estão sendo distribuídos para todo o Brasil. Meus queridos irmãos, Se Deus nos ama, por que sofremos? O problema do sofrimento não é uma questão filosófica. O problema do sofrimento não é uma questão filosófica. O problema do sofrimento é, sobretudo, uma questão teológica. Teológica. Se Deus nos ama, por que sofremos? Nós temos dificuldade de conciliar o amor de Deus com o sofrimento humano. Nós temos uma dificuldade de conciliar o amor de Deus com o sofrimento humano. Os judeus, eles questionaram o amor de Jesus Cristo por Lázaro. Os judeus questionaram o amor de Jesus Cristo por Lázaro. E por este ter passado pela morte, sem intervenção do Senhor Jesus. Aleluia! Ao longo dos séculos, reverbera sempre a inquietante pergunta. Por que sofremos? Por que a nossa dor não cessa? Eu quero, nesta oportunidade, chamar a sua atenção para alguns pontos importantes no trato desta minha aula desta noite. É uma aula. Se Deus nos ama, por que sofremos? Só deve ficar as pessoas interessadas pelo assunto. Não me preocupo, porque entra e sai, entra e sai. São pessoas flutuantes que não perseveram naquilo que eles ouvem. Então, eu chamo a sua atenção para o ensino desta noite. O sofrimento não é fruto do desamor de Deus, mas do pecado do homem. Repito, o sofrimento não é fruto do desamor de Deus, mas do pecado humano. O sofrimento é filho do pecado. Se não tivesse existido a queda do homem no Jardim do Éden, de maneira nenhuma haveria sofrimento. Nós somos concebidos em pecado. E, obviamente, nascemos com uma natureza corrompida no mundo que está gemendo, açoitado por muitas argúrias. São muitas agrúrias que o mundo está passando. E todos estão sendo afetados por estes catástrofes sofrimentos. O sofrimento é a consequência inevitável do pecado do homem. O pecado é como uma fonte poluída de onde flui cupiosamente o sofrimento indelével. O pecado é como um anzol que, por trás da isca do prazer, esconde a carranca do sofrimento e da morte. O pecado é como um anzol, repito, que, por trás da isca do prazer, esconde a carranca do sofrimento e da morte. Louvado seja Deus! Se Deus nos ama, por que sofremos? O sofrimento é um aviso solene e altissonante aos ouvidos de todos os seres humanos. O sofrimento é um aviso solene e altissonante aos ouvidos de todos os seres humanos. Se não houvesse a dor, todos nós sucumbiríamos. Se não houvesse a dor, todos nós sucumbiríamos. E sucumbiríamos de maneira súbita, sem a mínima chance de buscarmos o devido e necessário socorro. Sucumbiríamos. A dor é uma trombeta. O sofrimento, um aviso solene de que é impossível transgredir os preceitos de Deus sem sofrer as devidas consequências. É impossível. Se a violação de uma lei física desencadeia em consequências inevitáveis, assim também a violação dos preceitos morais e espirituais deságua em um sofrimento atroz. Muitos tentam abafar a voz da consciência e outros tentam negar a dor, mas mesmo aqueles que amortecem os efeitos da dor nesta vida jamais poderão ficar incúlume do sofrimento eterno. Esta é a grande e singular verdade dos fatos. A grande e extraordinária verdade dos fatos em evidência. O sofrimento precisa ser nosso pedagogo e não nosso coveiro. Muitas pessoas se desesperam a ponto de dar cabo da própria vida ao passarem pelo vale extremo do sofrimento. Existem sofrimentos físicos, sofrimentos mentais, sofrimentos emocionais e sofrimentos espirituais. Há dores na alma que dói mais do que ser, do que ter a carne fustigada pela doença. não poucas pessoas revolta-se contra Deus como a mulher de Jó ao passarem pelas tempestades da vida. Em vez de serem como a cera que se derrete ao sol, são como o barro que endurece ainda mais quando exposto ao calor do sol. Queridos e amados irmãos, o sofrimento deve nos ensinar em vez de nos destruir. Ele deve nos tomar pela mão e nos ensinar a viver com mais sensibilidade, com mais sabedoria, em vez de nos enclausurar na cova existencial da morte. O rei Davi disse foi-me bom passar pelo sofrimento para que eu aprendesse os teus decretos. Salmo 119, versículo 71. É preciso, queridos irmãos, deixar claro que nem todo sofrimento é fruto de um pecado específico ou de um castigo. É bom prestarmos bem atenção sobre esses elementos que provocam o sofrimento do homem. Provado seja Deus. aquele homem que nasceu cego estava sofrendo não por causa do seu pecado ou do pecado dos seus pais, mas para que nele se manifestasse a glória de Deus. João capítulo 9, versículo de 1 a 9. Neste mundo, queridos e amados irmãos, nós passamos por aflições importa que entremos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. O sofrimento presente pode ser o prelúdio da consolação eterna. O sofrimento deve ser visto à luz da eternidade. O sofrimento do justo é passageiro e suave quando comparado com as glórias por vir a serem reveladas naquele grande dia. Nós temos uma boa esperança e uma consolação eterna. Aqui pisamos estradas crivadas de espinhos, mas então pisaremos ruas de ouro e cristal. aqui, meus queridos irmãos, os nossos olhos ficam inchados de tanto chorar, mas então está escrito que na eternidade Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Aqui nós sofremos pela escassez, pela fraqueza, pela enfermidade, pelo luto, mas todavia receberemos um corpo de glória semelhante ao corpo de Cristo. Aqui vivemos como estranhos e peregrinos, mas em breve mudaremos de endereço e viveremos na casa do Pai, no paraíso de Deus, na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, onde a dor, a morte, o luto jamais entrarão. Glória a Deus! O sofrimento é um cálice amargo, mas ele findará então, ele findará, e então nós haveremos de beber das fontes das águas da vida, que jorram sem cessar, que jorram sem cessar, no trono de Deus, diante da carranca do sofrimento presente, podemos erguer a nossa voz e dizer, como disse o apóstolo São Paulo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Então, meus queridos irmãos, esta palavra que Deus nos dera esta noite, se Deus nos ama, por que sofremos? É uma palavra de advertência para aqueles irmãos que estão passando pelo vale sombrio, para que eles possam fixar a sua mente, o seu mundo imaginário em Deus e possa ter certeza de que dentre em breve estaremos em uma singular eternidade onde a dor, a morte e as ilusões transitórias desta vida não haverá jamais. Firmemos a nossa esperança em Deus, guardemos-nos os preceitos da graça com muita sensibilidade e reverência, porque o céu está mesmo ali, bem próximo de cada um daqueles que servem ao Senhor. Dentro do prisma da maestria da vida, é necessário falar que devemos aguardar com muito afinco denodo e pugente esperança a glória de Deus que será revelada no triunfo de Jesus Cristo quando ao soar da trombeta os mortos ressuscitam e os vivos serão transformados e subirão ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Caríssimos irmãos, se Deus nos ama, por que sofremos? Os sofrimentos fazem parte da agregação do corpo do pecado, fazem parte da natureza pecaminosa que herdamos dos nossos ancestrais. Por que é que sofremos? se Deus é tão bom? É porque dioturnamente estamos alimentando mesmo na fadação do corpo, mesmo na subtração da possibilidade de vivermos uma vida plena de saúde aqui neste mundo. Temos a esperança calcada nas promessas milionárias de Deus. aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não escutaram e ao coração dos humanos ainda não descerem. são essas coisas admiráveis que Deus tem preparado para todos aqueles que amam a Jesus Cristo. Ficai firme cada um de nós de per si, agradando a Deus em tudo e trazendo para dentro de nós a constante e eterna presença do ressuscitado. Jesus Cristo é a nossa singular esperança. O nosso maior prazer é lhes glorificar. A nossa maior dádiva é termos recebido dele o seu perdão. Em tempos angustiantes, problemáticos, difíceis, alimentamos o caudal singular da fé que é a promotora e renovadora da nossa crença em Deus. Se Deus é tão bom, se Deus nos ama tanto, por que sofremos? Porque o sofrimento, infelizmente, faz parte das vicissitudes atinentes ao pecado e desde que o pecado entrou no mundo, a morte lhes acompanhara. mas Jesus Cristo como segundo Adão veio para triunfar sobre o pecado agregando outros valores soteriológicos e oferecer a este homem pecador um penhor um penhor de crença um penhor de salvação um penhor de felicidade. Não questionamos jamais a nossa adoção de filhos. Somos herdeiros e coerdeiros de grandes e abastardas promessas. Não subtraímos jamais o legado que Deus nos dera. Perdão de nossos pecados por termos uma posição definida com a quiescência de termos os nossos nomes escritos no livro da vida. Isso nos traz um garbo de felicidade. A nossa eloquência no falar traduz o afinco da nossa esperança a glória do nosso futuro a epopeia magnífica de que há um Deus que está cuidando de nós há um Deus que intercede por nós como sacerdote dos bens futuros Jesus Cristo o Filho de Deus. E isto enriquece a nossa alma porque os valores memoráveis que temos da nossa salvação são indeléveis. Eles altissonantemente aumentam somam os quantitativos e os qualitativos da graça que recebemos em Deus e pelos méritos de Cristo. A nossa singular esperança é alimentada na crença de que se com ele sofrermos com ele seremos glorificados. se Deus nos ama porque sofremos queridos e amados irmãos uma palavra de consolo para aqueles que estão enfrentando o calvário do sofrimento implacável. Saiba que sobre tudo e sobre todos há um Deus que te ama de maneira inexpressiva há um Deus que te conhece que labuta as suas próprias lutas e que traz a tônica o seu amor implacável por você. Aonde você estiver agora seja no leito de hospital ou detido dentro da sua casa enfermo receba as santas consolações do Senhor sinta a mão eterna de Deus não somente para dirimir as suas dúvidas para equacionar em você um grau de esperança de alegria e de singular expectação. você sabe em quem você creu apesar do desenlace fatídico das dores implacáveis e dos sofrimentos indeléveis há um Deus que tem cuidado de nós até aqui e vai continuar cuidando se morrermos estamos com ele se adoecermos estamos com ele de toda maneira ele está conosco e nós estamos com ele somos afeiçoados a ele amamos a ele dependemos dele queremos que o seu senhorio se apudere de nós dia após dias e momentos após momento esta graça singular do calvário é o passo mais glorioso e mais dinâmico da nossa fé e ela enxerta em nós os valores eternos de nossa salvação de tal forma queridos irmãos e irmãs se Deus nos ama porque sofremos são as fases circunstanciais da vida na vida tão negra sorte cheia de tantos abróios que quando a criança nasce já traz o pranto nos olhos já nasce chorando o mundo é este grande vale de lágrimas a inquietude o desespero marcante os sofrimentos catastróficos movido pelas adversidades do dia a dia não há de se comparar a esperança calcada da nossa fé toda toda tristeza que alimentamos em nossa alma por alguns instantes é necessário para que a nossa fé aumente a nossa dependência seja cada dia centralizada no ressuscitado ao dependermos dele e vivermos para ele amarmos a ele e retermos ele em nosso coração aí consistirá o bem maior que temos louvado seja o nome do senhor se Deus nos ama porque sofremos queridos e amados irmãos receba aonde você está agora o consolo do espírito santo receba santas consolações do senhor se sentir de Deus de orar em línguas ore em línguas estranhas porque quem ora em línguas edifica-se a si mesmo porque não fala homens mas em mistério fala com Deus seja edificado na fé na graça e que a sua salvação seja nutrida por esta palavra e que os nutrientes necessários para que você possa ter força e dar sequência a sua jornada que as suas motivações cresçam na graça e na fé e que jamais haja como ouvidar desta tão grande e gloriosa salvação se Deus nos ama por que sofremos Deus te ajude Deus me ajude Deus nos ajude a não ignorarmos os sofrimentos e não blasfemarmos na hora mais intrigante da nossa vida que morramos ou que vivamos estamos com ele ele é a nossa bússola a nossa paz o melhor que temos nesta vida é servi-lo e amá-lo o melhor que temos a fazer é esperar a sua volta nutrindo a nossa fé ele é a dádiva preciosa do pai para o exercício da nossa fé movido por esta esperança que é a tônica maior do nosso viver cristão que o espírito de Deus venha sobre os lares enlutados nesta noite trazendo o consolo a graça necessária para que os irmãos possam sobreviver com dignidade os dias maus e feito tudo isso manter acesa a chama das promessas e jamais ouvidar daquilo que Deus tem lhe falado na sua gloriosa palavra abramos os nossos corações de par em par para receber a mesma deleitemos-nos no Senhor e na sua palavra que a nossa crença esteja tão avultada que os sofrimentos sejam tão banais diante das promessas destas promessas frutíferas abenegadas cristocêntricas que Deus tem otorgado para todos nós precioso cálice da salvação cálice da comunhão cálice da bem-aventurança é a suficiência de Deus para nutrir o nosso ânimo e vivermos como se Jesus voltasse agora se Deus nos ama por que sofremos o patíbulo da cruz é a resposta altiva para dirimir todas as nossas dúvidas se Deus nos ama por que sofremos porque Deus o Pai permitiu os sofrimentos de Cristo Jesus ele não pecou para receber aquela dura cruz para caminhar pela via dolorosa a cerca de 600 metros se Deus ama o filho por que não interditou o caminho do calvário porque a senha da nossa salvação estaria no complemento final da obra vicária estaria no brado quando ele disse está consumado ali finda-se toda peregrinação e é recebida aquela oferta de oblação no altar sacrificial de sua paixão sua paixão e morte são os cabíveis declarados por Deus para alicerçar a nossa fé nos balizares da sua palavra que morramos ou que vivamos estamos com ele se Deus nos ama por que sofremos que Deus nos ajude a sobrevivermos esses dias maus mantendo sempre a convicção eterna de que a qualquer momento nós nos desagregaremos desse corpo deste corpo de humilhação para estarmos com o Senhor aos seus pés frente a frente para glorificá-lo eternamente sem cessar este é o peso este é o gabarito de todas as inquestionáveis promessas recebidas do Senhor que Deus nos ajude daqui a pouco eu estarei entrando na minha página Reve Napoleão Falcão vou trazer outra mensagem lá no Facebook eu queria que você se possível me acompanhasse lá no Facebook porque eu tenho irmãos aqui que nos assistem que gostam da gente que oram pela gente e temos irmãos também lá glória a Deus que estão nos esperando para agregar valores a sua fé se Deus nos ama porque sofremos está respondida os seus questionamentos que Deus nos ajude e nos guarde vamos para a minha página Reve Napoleão Falcão estarei lhe esperando lá em nome de Jesus amém então eu sou um самое istoיה